Para você receber esse auxílio emergencial, você precisa ter o CPF, e seu CPF precisa estar regularizado na Receita Federal. Caso isso não esteja, você precisa entrar no site da Receita Federal, vai ter sempre um link disponível quando você estiver fazendo o seu cadastro, e entra no site da Receita Federal para regularizar o seu CPF. É muito simples, você vai ter que colocar algumas informações lá que o site pede, são informações básicas, e aí o seu CPF está regularizado. Porque todo o pagamento do auxílio emergencial, ele é feito em banco. Se o seu CPF não está regularizado, esse pagamento fica inviável, não consegue ser feito. Então, por esse motivo, seu CPF tem que estar regularizado. Não precisa ir em Correios, não precisa ir na Receita Federal, faça tudo pelo site, que é muito mais fácil, é muito simples, e regulariza o seu CPF.